É seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero em mim, é seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero em mim. DJ Breno, WS Produções. É seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero em mim, é seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero em mim. É seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero em mim. DJ Breno, WS Produções. Viajando no Tempo. Não me faça sofrer mais, não me deixe nunca mais, seu calor é que me faz, meu amor aumenta mais. Não vai mais, eu não posso ficar, por favor, eu não tenho ninguém. Não vai mais, eu não posso aguentar, não me deixes mais. É seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero em mim. É seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero em mim. É seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero, é tudo o que eu quero em mim. É seu amor que eu quero, é tudo o que eu quero em mim.